É, meus amigos, venho trazer pra vocês mais uma notícia aqui pro mercado brasileiro de mais uma promessa, exatamente, mais uma promessa pintando aqui pra gente, né? E que deixa o mercado cada vez mais aquecido, esperando cada vez mais modelos aqui no nosso Brasil. E a bola da vez, mais uma, a bola da vez, mais uma vez, é a própria Shinerai, que agora, né, através do canal do Bilmotoka, trouxe mais uma confirmação de modelo aqui pra gente. E o que nos resta agora é aguardar e ver se realmente esses modelos vão pintar aqui no mercado brasileiro de uma forma bem efetiva, né? Uma forma que tenha precificação. A gente já pode adiantar que, pela QJ Motors, são produtos que não terão uma precificação tão interessante, no qual a gente vê na Urban, na Free, são motos com uma qualidade maior, né? Uma qualidade mais premium, por assim dizer. A QJ Motors, assim, é uma qualidade mais premium. E lá na Europa, são modelos e são produtos que chamam muita atenção, principalmente dos europeus, né? Eles gostam muito dos modelos da QJ Motors. E a expectativa tá muito grande aqui pro Brasil. E vocês sabem, a minha opinião a respeito disso, né? Isso é muito perigoso, né? Ao mesmo tempo que você fica em evidência, automaticamente pinta um alvo nas costas. E a expectativa em cima da Shinerai tá muito grande pro ano que vem. Tomara que a Shinerai não pise na bola, né? E faça com que toda essa expectativa que foi gerada em cima da Shinerai aqui no Brasil venha por água abaixo. E pra você também que quer comprar uma moto dessa, vá com calma e veja tudo que vai acontecer de uma forma mais calma, beleza? Vamos falar desse modelo aqui no mercado brasileiro. Eu vou falar dele de uma forma mais diferente. Eu não vou ficar só com print aqui na tela. Eu tenho um banco de imagens aqui da SRK 400. É uma moto que é basicamente o mesmo design da SRK 250, que é o mesmo jogo ali, né? Que dá a dominar 400 e a dominar 250. Então fica comigo aí se você gosta de vídeos com essa didática, com essa dinâmica. Peço pra que você se inscreva aqui embaixo, deixa o seu like, confira o sininho, beleza? Confira o sininho aqui e também se inscreva no canal, fechou? Se você precisa do seguro, corretor Santana aqui na descrição. Tá o link direto do WhatsApp dele pra dar uma... Chama ele lá e fala que veio pelo Garage Notícias que você vai ter a melhor cotação de seguros. Pode ter esse Deus, beleza? Então bora. O que falar dessa moto, né? Vocês estão vendo aqui já no site da QJ Motors a SRK 250. E eu vou colocar o banco de imagens pra ir rodando aí pra vocês enquanto eu vou falando mais desse modelo juntamente do que eu espero sobre ele aqui no Brasil, tá? Como vocês estão vendo, ela é basicamente a mesma característica dos modelos da Benelli, com essa suspensão lateral, tá vendo aí esse monoshoque na lateral da moto? E eu particularmente, eu gosto, viu? Acho bem bonito esse estilo, né? De amortecimento. Destaca ainda mais o quanto a qualidade da moto chega a ser surpreendente, diferente das demais, né? A gente pode ver que a moto é full LED, tem um painel que não é um TFT, mas é um painel todo em LCD, coloridinho, bonito demais. O banco da moto me chamou muita atenção, o banco é bem esportivo, ele não tem muito espaço ali pro garupa, mas é um banco que chama muita atenção, é uma rabeta que chama muita atenção. Pelo que a gente pode ver nas imagens, é um banco com uma qualidade bem interessante, tá bom? Então, falando um pouco mais sobre a suspensão, né? Já que a gente tá falando de banco, conforto, a suspensão, pelo que eu vi agora em alguns reviews, né? De uns gringos falando dessa moto, a suspensão dela é muito eficiente. Eu não consegui achar a marca da suspensão em si, mas aparentemente deve ser a mesma qualidade ali da suspensão da Bajage Dominar 400 também, já que é muito semelhante, né? É muito semelhante o nível de construção e a qualidade que dá pra ver através das imagens, lembrando que a gente não tem sobre essa moto perto, né? A gente não viu nada sobre essa moto ao vivo, porque a moto ainda está em processo de homologação e não tem previsão de chegada aqui no Brasil, tá? Conforme você sabe que aqui no canal a gente fala sobre homologação, mas também a gente tem que dar um choque de realidade na galera, porque a expectativa fica muito alta, né? A expectativa fica lá em cima, então é bom a gente dar um choque de realidade também. Não que eu quero congelar a expectativa da galera, mas é sempre bom quando a gente vê um vídeo, né, de tendência de mercado, falando mais a respeito, a gente tem que ter um choque de realidade também e pensar que essa moto não chegará num preço tão bom igual os outros lançamentos da China Live, porque afinal de contas, né, meu amigo, é a mesma tecnologia que tem na Benelli, por exemplo. A Benelli que já está na maioria dos mercados hermanos aqui no Brasil, menos aqui na América Latina, perdão, menos aqui no Brasil, porém, a QJ Mods e a Benelli é a mesma companhia, é a mesma estrutura, tá? E como vocês estão vendo, né, é um motor que ele é bicilíndrico de 250 cilindradas. Olha só que coisa interessante, tá? Motor de 249, dois cilindros em linha DOHC, olha isso, utilizando oito válvulas e que aqui fala, né, no site que é para uma maior potência, né? E a gente sabe que é um motorzinho, até que interessante, né, bicilíndrico de 250 cilindradas que gera 31,5 cavalos. Olha, 31,5 cavalos a 11.000 RPM e 2.2 kg de torque a 9.000 rotações, tá? Então, assim, é muito interessante. A moto é full LED e a expectativa sobre ela é muito grande. O que nos resta é aguardar mais detalhes sobre o que vai vir nessa moto. Uma coisa que vale muito lembrar é que essa moto tem 14 litros de capacidade no tanque, meus amigos. Exatamente. E é uma moto, tá, com injeção eletrônica, taxa de compressão 12 para 1. Então, assim, transmissão de seis marchas. A embreagem, eu não consegui ver se é assistida ou deslizante. Assistida e deslizante, perdão. Eu não consegui achar nada disso. Mas, em relação à altura da moto, né, que a altura dela, do assento, é de 785 milímetros, dos 2.080 milímetros de comprimento, 820 de largura, 1.425 de entre-eixos, tem uma distância de solo de 140 milímetros, tá? E também, o peso seco dela é de 176 quilos. Pneu traseiro, 150-60-17 e na dianteira, 110-70-17. Disco de freio na traseira de 240 milímetros com ABS e na dianteira de 300 milímetros com ABS também. Ou seja, é uma moto com ABS de duplo canal e suspensão invertida. No mais, não tem muito o que ficar falando dessa moto, né, porque ela ainda está em processo de homologação, agora a expectativa é o preço. O que manda agora no mercado é o preço. E eu já trouxe pra vocês alguns vídeos falando sobre o nível, né, de sensibilidade, quando aumenta o preço aqui, sobe o precinho ali. Eu já mostrei pra vocês tudo em detalhes assim. E a principal afetada sobre isso, no momento, é a dona Lander, que tá tendo, né, alguns preços que estão saindo um pouco fora da curva, tá fazendo com que retroceda um pouco nos emplacamentos. Mas eu já trouxe vídeo aqui pra vocês que acompanham o canal, tá por dentro das mais tendências de mercado e número de emplacamentos no nosso Brasilzão. Comenta aí o que você acha dessa nova moto, né, da Xinerai, que poderá chegar no futuro breve aqui no mercado brasileiro. Será que vai atender as expectativas da galera? É o que eu sempre digo, né, você tem que ter o pé no chão. E quando vê esses lançamentos, por mais que sejam lançamentos que chamam a atenção, a gente tem que ter uma pulga atrás da orelha e esperar, no mínimo, acalmar os ânimos pra ver como que vai ser o preço, o pós-venda, o suprimento de peças aqui no Brasil, que é uma coisa de doido, né, meus amigos? Hoje, até Honda e Yamaha estão sofrendo com falta de preços à pronta entrega. Quem diria, quem dirá mais as outras empresas, né? A Xinerai tá fazendo um excelente trabalho aqui no Brasil, com inúmeros concessionários, mas ainda tem muito chão pra Xinerai percorrer. E, né, no top 5 ali de montadores, a Xinerai ocupa a terceira posição, que é uma marca considerável aqui no nosso mercado brasileiro. Comenta aí o que você acha de mais um, mais uma promessa da Xinerai, totalizando quase 200 modelos da Xinerai pra chegar no nosso mercado brasileiro. Comenta aí o que você acha, Paruã. Tamo junto, beijo no coração e vejo vocês no próximo vídeo, beleza? Um beijo, um cheiro e é nóis. Fui!